Bom dia, sou o Ricardo Fragoso, diretor-geral da BNT, e venho parabenizar o Instituto Nacional de Tecnologia pelo seu aniversário de 100 anos. O INT tem a sua trajetória simbolizada pelo pioneirismo e contribuições estratégicas e significativas para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, dentre elas, a Iniciativa para a Criação da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. No ano de 1937, o engenheiro Paulo Scioli de Sá organizou a primeira reunião de laboratórios de ensaios de materiais no Rio de Janeiro e vários técnicos começaram a se interessar em participar desses encontros e, assim, em 1940, surgiu a nossa BNT. Nesse momento, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a esta instituição que faz parte da nossa trajetória. Desejamos que o INT tenha cada vez mais sucesso e continue nessa importante missão de contribuir com a inovação e o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Parabéns, INT, que venham mais 100 anos!